Bom dia, olha eu aí indo pro trabalho, fiz maquiagem, fui pegar o BRT, vou mostrar aí, ó, já já, paz e amor. A maquiagem fiz correndo, mas valeu, ficou boa, né? Gostaram? Eu faço pouquinho, só pra iluminar, hoje o dia tá lindo, tem sol, sol maravilhoso, abençoado, uma luz boa, né? A gente fica mais bonito, tá? Se cuidem, gente, façam a caminhada, bebam água, se alimentem bem, amanhã eu vou fazer uma live, aviso vocês. Tô aqui no BRT gravando, vai, eu quero ver aí. Hoje eu peguei lugar pra sentar, tá tranquilo, ó. Olha que dia lindo que tá o caminho do trabalho. Muito bonito esse Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Dia lindo. Gratidão. Beijo a todos, fiquem com Deus. Beijão. Beijão. Beijão.